Paulo, boa tarde, Emerson Pansieri da Rádio Tatiaia, te desejo sucesso nessa função, os próximos seis jogos do Cruzeiro tão importantes para essa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, que assim seja. Eu queria saber, dentro dessa linha até que trouxe o Pedro, por que aceitar esse convite agora, nessa reta final dos seis jogos, e não quando aconteceu o primeiro convite, quando cai o Pepa, quando sai o Pepa, tem a decisão do desligamento dele. E o que você espera, Paulo, desse caminho a ser percorrido? Obrigado e boa tarde. Boa tarde, prazer poder de novo falar com você e com todos os demais. Eu acho que palavras são apenas opiniões, eu gosto de falar de fatos, então, acho que um das, da essência do jornalismo é a investigação. E ao longo desses 49 anos que eu vou cumprir, no final do ano, em dezembro, de futebol, eu tenho deixado claro algumas coisas que pra mim são imutáveis. E certamente já me ouviram falar que futebol é vida pra mim. Dentro disso, tem um tema temporal que é facilmente explicável. Eu não quero mais ser treinador no Brasil, não vou ser. É outra coisa que eu falei desde o primeiro dia, no Brasil, fora, já creio que a partir de agora não estarei mais disponível também. Mas sempre disse que as mazelas do futebol brasileiro, especialmente calendário, que não permitem um treinador, seja ele de que nacionalidade for. E por isso, tantos estrangeiros que estão aí, que sejam muito bem-vindos. Eu fui um imigrante também, não poderia ser hipócrita de dizer que os estrangeiros não são bem-vindos, são... Se são bons ou maus, isso é a decisão de cada instituição que os escolher. Dentro dessa perspectiva, sempre fui, e vocês sabem muito bem, um crítico, quanto mais daquilo que é o futebol brasileiro. Creio que nós não temos o cuidado com o futebol brasileiro da maneira que deveríamos ter, com o todo. E não há tempo para o treinador de futebol treinar. Então tem uma coisa que é, o jogo, o treino faz o jogo, e o jogo justifica o treino. Como o jogo vai justificar o treino se você não treina? Então você fica só com o papo com os jogadores, o grupo ao lar, ao longo de toda a temporada, completamente dividido. Porque enquanto uns recuperam, outros estão treinando. Isso para um treinador e para um grupo não é nada salutar. Você vai falar através de vídeos. Agora, o trabalho no dia a dia do treino, que você cria hábitos e, por consequência, comportamentos importantes para aquilo que você deseja, como ideia de jogo, é impensável. Então, outro dia, na Toca, vendo uma revista de 97, fiquei feliz em ver que o que eu falo não mudou. O que eu tenho falado, perdão, não tem mudado. Porque as mazelas do futebol brasileiro continuam as mesmas. Então, eu não estou disponível para pegar um período de um ano, de seis meses como treinador. Esse é um momento completamente diferente. Você falou em seis jogos. Seis jogos, menos de um mês, a gente já está terminando. Estou fazendo conta errada, creio que não. E, acima de tudo, iniciei falando que, para mim, futebol é vida. Eu já falei isso há quarenta e tantos anos atrás. E, por ser vida, o meu desafio hoje é de vida, não é de futebol. É de vida em que sentido? Num momento complicado para uma instituição que, na última década, vem sendo degradada e deteriorada de uma maneira clara e evidente, que levou a duas temporadas em que nem na primeira página da Série B aparecia. E uma, inclusive, correndo riscos de decisão. Com tanto tempo para fazer tantas coisas erradas e trazerem uma instituição dessa grandiosidade, é o ponto que chegou. Eu tenho uma gratidão a essa instituição, ao Cruzeiro. Por ter me proporcionado participar de uma campanha vitoriosa. Eu não ganho nada. Eu participo de campanhas vitoriosas com grupos vitoriosos. Eu tenho uma gratidão por esse clube, por isso. Dei o meu contributo ínfimo, pude dar e chegou a hora de dar num outro momento. E o que eu quero com isso? Não é para dentro do clube, para os jogadores, não é para vocês da imprensa, não é para a torcida. É para a minha vida, é para os meus netos terem uma ideia muito clara de que, na vida, vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados para, nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encararem isso de frente. É para os meus netos que eu quero que eles entendam esse momento. Primeiro, depois, por duas coisas para mim que são fundamentais e eu tenho que honrar os meus pais por isso. Lealdade, e tenho lealdade a essas pessoas que estão hoje num projeto seríssimo, é real, vai passar por bons e maus momentos, como todos. Lealdade a essas pessoas e, acima de tudo, fidelidade ao projeto, que eu acredito piamente. Quando cheguei no Cruzeiro, agora eu passei por um processo que somente em um outro clube, em uma outra instituição aqui no Brasil, pude passar parecido, não igual. Cheguei numa segunda, de terça a sábado, tive contato com todas as áreas intervenientes na gestão do futebol e do clube. foi me apresentado aquilo que era o projeto do clube. Pensei comigo, creio que não é o Brasil, porque tampouco nos outros lugares que passei pude vislumbrar coisa parecida. Então, eu estou de corpo e alma a isso, nesse projeto, porque acredito piamente e tenho lealdade às pessoas. Então, dentro dessas, desses três aspectos, vida, meus netos, lealdade às pessoas, ok, com as quais vivo e trabalho e fidelidade ao projeto, é que me fizeram, num momento que eu não teria mais necessidade de voltar a ser treinador aqui, tentar, de alguma maneira, contribuir como forma de gratidão a essa instituição que me proporcionou um momento inovidável na minha vida, profissional, e pessoal. Paulo, boa tarde, Duda Gonçalves, da ESPN. Vocês falam em um processo de convencimento para que você assuma como treinador até o final do Campeonato Brasileiro e seis jogos. Eu queria saber se dentro desse processo houve algum acordo entre vocês, da diretoria, para uma possível continuidade ou não, e se muda algo dentro do seu cargo atual como diretor técnico, caso não haja sucesso nesse momento em que o Cruzeiro briga contra o rebaixamento. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Duda. De novo, eu vou ter que voltar ao meu passado para falar de sucesso. Eu sou anti-sucesso. Sucesso é efêmero. Fogos de artificiais brilham e desaparecem. Eu prefiro falar de prestígio. e não vejo o que poderá me causar problema e nesse momento difícil, ok, complicado, que, se a maioria das pessoas sejam torcedores ou experim em fúlipo como vocês possam projetar para o Cruzeiro. Seu desafio é vida e perdoa por ser repetitivo. Eu tenho algo a mostrar para os meus netos e vou mostrar. Certo. Segundo, eu não sou um treinador, eu sou um diretor técnico que vou, nesse momento emergencial, tentar honrar aos dois profissionais que passaram aqui. Ao Pepa e a essa pessoa extraordinária, um profissional de altíssimo nível. Altíssimo nível. E nós que somos profissionais podemos analisar e analisamos porque estamos no dia a dia de maneira aprofundada. nós não julgamos, não julgamos, analisamos. E um profissional que tenho certeza com muita tranquilidade continuará a mostrar todo o seu valor porque vai atrás do prestígio, porque é um ser humano a quem devemos reverenciar em função daquilo que é como pessoa. Acho que o mundo de hoje precisa de gente e profissionais de altíssima qualidade. Então, desde agora, caso consigamos aquilo que pretendemos, já estão desde agora honrados esses profissionais porque fizeram coisas interessantes, fizeram coisas boas, que a crueldade com que o futebol brasileiro trata os profissionais da classe, da minha classe, da minha ex-classe de treinador, agora eu estou em uma outra função e sou. Ok? É muito importante entender uma coisa. A diferença entre ser e estar. Eu já fui treinador ser. Eu estou nesse momento junto com dois profissionais de altíssimo nível novos que creio que é outra obrigação na minha função abrir espaço para novos profissionais. E hoje o que mais me dá felicidade é quando eu posso sair da toca 2 e ir na toca 1 estar com sub-14, sub-17, sub-20, com feminino, com os profissionais, os técnicos e staff em geral debater futebol. Isso pra mim é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande e de repente vai me dar mais alguns aninhos aí de vida de tanta felicidade que me traz. Mas, como eu falei, esse clube precisa nesse momento essa instituição de uma retribuição da minha parte como profissional e como pessoa do momento em que há muitos anos atrás me proporcionaram e me deram esta possibilidade junto com um grupo de jogadores também extraordinário. Então, é isso. Não vou... As perguntas de repente podem tocar no mesmo ponto e eu vou pedir perdão a vocês porque eu vou ser repetitivo porque são situações reais nas quais eu fui convencido pelos amigos, pelos profissionais que aqui estão a poder nesses seis jogos estar aí presente e contribuir com os dois treinadores. Esses sim são treinadores, tanto o Seabra que já havia participado em algum jogo contra o Red Bull em uma semana mostrou todas as suas qualidades e o Vinícius que é um profissional que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário aqui. Eles são os treinadores ou eu sou o diretor técnico? Queiram vocês falar Ah, fala isso mas é treinador. Não me importa. De maneira nenhuma vou me preocupar com isso porque eu sei exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui, sei qual é a minha função e diretamente a sua pergunta se há possibilidade de continuar para o ano nessa função. Zero. Ok. Boa tarde, Paulo. Mike Costa da Trivela. O Cruzeiro demitiu mais um treinador, é uma ruptura de um trabalho. Eu queria saber na sua visão o que você pretende fazer de diferente do que havia sido feito para que o Cruzeiro consiga sair dessa situação, consiga apresentar melhores resultados, melhores desempenhos. O que você pretende mudar a partir de agora que você assume o clube? Muito obrigado e boa sorte. A coisa que me dá mais bronca quando vejo a mudança de treinador e escuto de alguns jogadores agora estamos fazendo as coisas ou o discurso de treinador não, vamos trabalhar. Eu vou honrar os dois treinadores que passaram aqui e caso consigamos o objetivo e vamos conseguir eu vou com muita tranquilidade e felicidade dentro da minha ínfima cota parte oferecer aquilo que todos nós queremos que é um ano diferente um ano em que estaremos todos nós muito mais preparados porque como profissionais sabemos que não temos jamais a presunção ou a pretensão de achar que não cometemos erros porque são situações naturais dentro de um processo agora o que eu não posso aceitar são determinados tipos de análise é interesseiras de que em dois anos se consiga tudo foram quase uma década para colocar essa instituição e eu vivi isso lá atrás mais mais do que uma década atrás ok e vi a degradação com que se colocou isso essa instituição e agora querer os analistas os expertos quererem que em dois anos você possa fazer tantas coisas e que tudo dê certo seria também da nossa parte uma presunção uma pretensão eu acho que a vida tem feito tendências e as tendências tem a ver com os sinais positivos que você tem no dia a dia e quem sabe aquilo que está e só aqueles que sabem porque estão inseridos aquilo que se faz a dignidade com que hoje os profissionais das diversas áreas que estão trabalhando nessa instituição tem a felicidade com que chegam com que vem a toca dois voltando a ter o brilho brilho de cuidado e não de desleixo de terem a satisfação de poderem projetar suas vidas pessoais porque tal dia tal dia sabem que o seu trabalho ok será compensado com aquilo que eles têm a receber mensalmente isso é dignidade dignidade não é botar uma instituição como essa aonde esteve muito próxima de deixar uma massa torcedora extraordinária sem clube para torcer dói escutar mas é verdade eu tenho possibilidade de falar isso porque eu vivi situações distintas aqui e vivi numa fase em que esse clube era completamente diferente e de uma década para cá por ganhar por ganhar ok se deixou chegar a uma situação dessa então um projeto desportivo é muito complicado só para terminar porque quando nós falamos determinadas coisas ah já vai falar dos outros mas quando torcedores ou mesmo imprensa querem tirar exemplo ah aquele time ali não tem tantos jogadores bons mas consegue chegar aí pode-se falar dessa maneira certo então o que eu quero deixar muito claro muito claro é que aquilo que eu me propus tem a ver exatamente com a fidelidade ao projeto acredito piamente naquilo que está sendo feito se o projeto esportivo der certo os anos que vem esse ano os anos que vem excelente vai ser consequência disso de todo esse trabalho que está sendo feito agora se nós pararmos para ver que o Chelsea gastou 464 milhões de euros o que dá mais mais ou menos dois bi em dois anos mandou 28 jogadores embora ficou com 12 dos que contrataram é a Premier League em que nós olhamos para lá e isso aí quando clubes brasileiros aqui que contrataram jogadores de altíssimo nível em quantidade muita qualidade em quantidade não atingem os seus objetivos isso não é falha deles é que o projeto desportivo por aquilo que é o jogo o imponderável te leva a situações como essa então isso tudo que me dá muita tranquilidade em relação aquilo que vamos fazer portanto eu nessa função junto com os dois treinadores não vamos fazer nada de diferença porque havia muito trabalho de muita qualidade mas nem sempre o trabalho de qualidade dá certo então uma frase de um amigo meu que já faleceu peruano que diz o futebol é generoso ele é generoso porque quem faz tudo para ganhar não ganha e quem não fez nada para ganhar pode ganhar é por isso que o futebol é a paixão que é no mundo todo e que nos leva a esse nível de emoção que nos tira completamente a capacidade de discernir a clarividência para poder fazer uma análise mais qualitativa do que se passa e agora não estou falando do futebol não estou falando do cruzeiro estou falando do futebol brasileiro como um todo Paulo boa tarde tudo bem Diogo Medeiros canal Cruzeiro Esportes eu gostaria de repontar algumas coisas aqui você é diretor técnico do Cruzeiro deixou claro isso e foi dito antes da coletiva que após o encerramento da temporada aí vão querer ouvir o torcedor vão querer ouvir a imprensa coisas que o torcedor está tentando ser ouvido desde o início da temporada foi dito aí que a solução está e sempre estará na toca da raposa porém a categoria de base está na toca da raposa e não tem oportunidade eu acho muito que expressão fala muito então eu vi não sei se uma apreensão muito olhar para baixo não sei se de repente era isso que você gostaria de fazer mesmo porque foi dito várias vezes de um processo de convencimento então para fechar na sua fala você disse que não vai fazer nada de diferente do que já vinha sendo feito porque o trabalho dos outros já vinha sendo bem feito então se era bem feito porque saíram eu sinto que está um pouco confuso tudo o que está acontecendo se você pudesse esclarecer esses pontos principalmente para o torcedor eu acho que seria muito importante agradeço você que me deu de bandeja você botou a bola quicando para mim obrigado amigo se você parar para ver como estava a categoria de formação do Cruzeiro você acompanha o Cruzeiro lógico nesses últimos meses aí em relação àquilo que passou com a sub 17 sub 20 não estou falando de vitórias e de títulos que teve contra adversários importantes porque a ideia quando eu cheguei de torcedores e de jornalistas é que a base do Cruzeiro não tinha ninguém isso é fato o que você letras juntas formam uma palavra palavras juntas formam uma frase frase juntas formam ok e concatenam uma ideia a sua ideia são apenas palavras palavras são opiniões porque não interessa falar é aquilo que em alguns momentos não vai ilustrar não vai refletir o fato tá certo segundo olhar pra baixo isso não é pergunta desculpa isso não é pergunta que você me fez você tá tirando conclusões primeiro que não tá aqui pra olhar no meu olho de repente no futuro vamos olhar olho no olho você me fazia pergunta eu vou te responder com muito prazer entendeu e você por favor junte as letras forme uma frase junte as frases concatene uma ideia ok e deixe o oportunismo de lado em determinadas perguntas que coloca tá certo se você quiser falar de assuntos que realmente se possam aprofundar pô vai ser um prazer falar contigo agora esses clichês que por vezes nós somos acusados de ter e o que tem mais de clichês em relação a pós-jogo a perguntas é grande cara então cara repara bem não existe um futebol forte sem que os intervenientes sejam ok fortes e intervenientes que eu quero dizer são jogadores e público que são os verdadeiros protagonistas do futebol treinadores e comissão técnica como queiram e hoje hoje há um excesso de protagonismo aos treinadores se eu estou a ver um jogo na televisão tiram a imagem daqueles que são os protagonistas que são os jogadores do jogo para ficar mostrando o que o treinador está fazendo se está coçando a cabeça se está falando isso porque se passa uma ideia de que o treinador bom é aquele que está gesticulando falando e a gente sabe que muitas vezes aquilo ali é para que vocês digam pô está trabalhando para que a torcida pense que está trabalhando então o que há realmente é uma necessidade no futebol brasileiro de debates mais sérios e não esse tipo de pergunta que está olhando para baixo que está você está aí e eu estou aqui não estou entendendo e vou ficar sem entender mesmo porque essa conexão aí em relação a sua ideia ficou muito muito curta tá bom então vocês falam o que querem e é isso que acontece e a gente tenta com fatos mostrar a realidade mas escutar também faz parte do jogo falar e escutar então às vezes é preciso escutar determinadas situações eu particularmente em 49 anos sempre tive aberto para escutar muito tá certo e me relacionar com um dos grandes intervenientes no fenômeno que são que é a imprensa entendeu é fundamental isso agora quando comecei e vou terminar minha carreira não vou aceitar determinadas situações determinadas colocações entende que não tem pertinência alguma eu te respondo em termos da formação hoje você pede jogadores de repente a torcida pede jogadores normal eu acho que o Cruzeiro tem que voltar a fazer aquilo que sempre teve porque você que é cruzeirense me deu uma resposta aí qual foi o grande último jogador formado origem pura sabe o que é origem pura formado desde pequeno no clube não é meia sola que vem mais tarde e é vendido ok é há quantos anos é o Cruzeiro não forma um jogador que possa ter vendido na top eu sei quem foi o último você sabe Paulo Samuel Venance um prazer falar com você dentro de todo esse processo que você disse nessa reconstrução e que o torcedor vem participando ativamente disso principalmente na questão financeira por tudo isso que vem sendo construído uma estrutura hoje diferente salários em dia o que não é comum na maioria dos clubes do futebol brasileiro o torcedor ele pensa hoje em um único retorno do outro lado do lado de vocês que é a permanência na série A do campeonato brasileiro por determinados momentos isso até apareceu uma situação até parecia uma situação tranquila e hoje já mais complicada o único pensamento do torcedor hoje é o Cruzeiro ficar na série A do lado de vocês ele vai poder ter isso ao longo desta reta final de seis partidas que restam meu prazer Samuel e parabéns aí pela pergunta que nos proporciona oportunidade de aprofundar coisas importantes como o futebol brasileiro precisa está na nossa mão entende uma coisa é a gestão em termos de recuperação reconstrução de uma instituição que está sendo feita de forma clara e evidente por um profissional um ex-profissional que veio para ser uma tábua de salvação para o clube no momento difícil profissional que o mundo presta reverência é diferente por exemplo do nosso dirigente da CBF uns não podiam nem sair do Brasil outros se saem não são reconhecidos o Ronaldo o mundo presta reverência mas foi goleador fez gols e perdeu gols mas fez muito mais já não temos alguém disputando uma bola de ouro quando tínhamos três nosso Ronaldo um Rivaldo Roberto Carlos na lista hoje não temos quando eu falo fez muitos gols e perdeu alguns vitórias e derrotas amigo alegrias e tristezas momentos bons ou mal mas isso não pode apagar a realidade que são fatos da reconstrução do clube como um todo projeto desportivo tem a ver com sim com o momento muito bem você colocou outra vez parabéns tá certo tá na nossa mão vamos esperar os seis jogos para dizer se fomos competentes capazes eficientes eficazes para conseguir isso e se conseguimos acabou não tem nada de satisfação porque não é aí que o clube tem que estar não é aí que a torcida do Cruzeiro quer estar quer estar lá em cima ok faltando seis jogos para ganhar o título né mas isso nós temos que buscar e para buscar isso vamos passar por momentos difíceis em que precisamos coragem e a coragem que eu começo o meu discurso com os jogadores no dia de hoje valeu boa tarde Paulo Autori tudo bem meu nome é João Vitor sou repórter do No Ataque nessa reta final do Campeonato Brasileiro é bastante provável que o Cruzeiro jogue sem torcida no Mineirão eu queria que você dissesse na sua visão qual que é o impacto disso no time nessa postura como mandante como que jogar sem torcida influencia e como você enxerga essa necessidade de retomar os resultados dentro de casa visto que o Cruzeiro infelizmente não conseguiu ter bom desempenho no Mineirão nos últimos jogos um abraço e bom trabalho nessa reta final obrigado prazer excelente pergunta estou olhando pra baixo ou estou olhando pra você só me avisa que às vezes eu olho pra baixo pra cima pro lado aliás visão periférica é importante pra gente pra estar atento aqueles que querem que a gente vá pra frente outros que não querem mas não é fácil não será fácil contar com o apoio da nossa torcida que é algo fundamental melhor do que eu vocês podem dizer eu não estava presente estava longe inclusive fora do Brasil é o papel que a torcida sempre teve e teve no ano passado na subida do Cruzeiro para a primeira divisão depois de dois dois anos que lutou e não conseguiu passar da primeira página da tabela e correu alguns riscos então naquele momento no primeiro ano de gestão se consegue a ascensão normal a análise de que agora vai agora vai como se ao fazer uma coisa boa não vamos deixar de enfrentar problemas que vem no futuro os problemas sempre existem os momentos difíceis sempre irão existir e o forte e o que deve ser alçado são aqueles que devem ser aqueles que realmente conseguem ultrapassar isso e o desafio é esse se acontecer de não jogarmos com a nossa torcida que já vai estar sem a possibilidade de ver o jogo então nada melhor do que poder oferecer a ela as vitórias mesmo que ela não esteja presente não estará presente fisicamente no estádio mas estará certamente presente conosco na força que sempre deu e certamente continuará a dar porque é essa a origem da torcida do Cruzeiro foi assim que a gente sempre entendeu nós que vivemos aqui em outras oportunidades e saber da exigência porque sempre esteve envolvido muita qualidade né e o que nós queremos é retomar isso agora é um processo que pode ser mais curto dependendo das ações que a gente tenha porque nisso tem uma coisa que a gente chama de modelagem sistêmica eu quero dizer para você o seguinte se tem uma ideia apenas se tem a ideia e quando você vai praticar essa ideia começam a emergir coisas que não se esperam e ao essas coisas emergirem aparecerem você tem que agir aqui e agora na emergência isso nos faz dar um passo não preciso dar um passo atrás posso dar um passo ao lado para refletir que ações temos que tomar para voltar para voltar a ter a expressão da ideia inicial agora a essência da nossa ideia e é esse essa grande força poderio do projeto não pode não deve ser ferido jamais a essência o contorno dela aí sim por isso chamamos modelagem sistêmica é por isso que tem um dito um ditado chinês que é fundamental não são minhas palavras são ditados chinês muita gente pensa que sabe e que conhece mas jamais vão jamais tiver oportunidade de aplicar para que esses problemas se emergissem então o ditado chinês diz o seguinte saber sem aplicar ainda é não saber somente aplicando acertando e errando isso sempre foi processo de aprendizagem é que se chega a alguns lugares o importante disso é dignidade o importante disso é integridade é idoneidade tá certo que infelizmente transcende o problema que o cruzeiro passou porque isso tá no nosso dia a dia né nas diversas classes em que hoje nós vivemos em relação àquilo que é a nossa sociedade você chegou a falar que o cruzeiro esse ano o cruzeiro foi superior em vários jogos desculpa 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 eu não falei muito eu falei alguns não isso alguns jogos foi superior e nós conseguimos transformar em dois por favor não só troca só troca alguns tá jóia só pra você trocar os muitos pelos alguns tá jóia tá trocado e não conseguiu transformar em vitória porque nós temos um ataque com escassez de gols o que que essa nova comissão né que você falou que quem são os senadores que você tá ali dando um suporte o que que essa nova comissão pretende pra buscar esses gols é um novo o que que tem de novo o que que vocês pretendem entregar pros atletas pra passar essa confiança pros gols saírem e as vitórias por consequência né excelente excelente porque vai dar pra gente pensar um pouquinho aqui vou te dar alguns exemplos de equipes que hoje estão numa situação em que o jogo coletivo talvez não seja o melhor mas que tem um goleador que tá sempre carimbando e estão numa situação uma boa situação na tabela classificativa também não será surpresa pra nós vermos que equipes que não tinham esse goleador encontraram o mecanismo pra fazerem gols com outros jogadores e alcançarem seus objetivos eu acho que nesse curtíssimo caminho que temos de menos de um mês de seis jogos nós temos que encontrar isso né voltar o Rafael o papagaio que tá voltando de lesão que é uma grande esperança em relação a isso que possa agora já num momento melhor da sua lesão e os outros jogadores que tem também que em algum momento minimizar essa dificuldade eu creio que isso é o seguinte uma equipe ela é eficiente o que que é ser eficiente em uma equipe de futebol é fazer bem feita as coisas construir bem chegar bem no último terço né quantas vezes nós vemos jogos em que uma equipe vai muito bem cria uma enormidade de chances de oportunidades tem mais posse de bola e não consegue ganhar o jogo ao revés perde o jogo por um a zero numa única chance que o rival o adversário teve pra fazer o que que o rival foi eficaz o que nós não temos é eficácia porque todos esses jogos aí que nós poderíamos ter colocado em ter colocado em prática um jogo eficiente e fizemos nós não fomos eficazes porque tivemos me lembro da bola na trave do Robert por exemplo no jogo com o Corinthians tá certo ainda era o Pepa é na bola na trave agora mais recente que todos vão se lembrar do próprio Rafael Papagaio contra São Paulo num jogo que esteve muito bem e que estava zero a zero já caminhando pro final entende então não fomos eficazes não é se não não fomos eficazes né agora essa eficácia pode 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 aparecer não talvez não na dimensão que a gente queira mas tem que aparecer na velocidade que exige pra que a gente possa atingir o objetivo ao qual todos perseguimos respondido boa tarde Paulo Henrique Faria da Rede 98 quer saber você elogiou o trabalho do Pepa elogiou o trabalho do BRK quer saber se existe algum problema interno do Cruzeiro que justifique esse mau desempenho em campo até aqui no Brasileirão o mau desempenho não sei não tem que ser justificado tem que ser assumido de maneira muito clara e frontal volta a frisar poderíamos ter uma quantidade de pontos hoje que nos que nos permitiria estar numa situação tranquilo já preparando com muita tranquilidade aquilo que vem a seguir a gerar oportunidade pra novos jogadores que estão vindo da Sub-20 a outros jogadores que não tiveram a quantidade de minutos exigidos pra que se possa fazer uma análise clara é isso e não é ser não nós tivemos eu falei aqui da trave uma questão de não fomos eficaz de ineficácia e também naquilo que o futebol como ainda é um jogo ainda não sei até quando do jeito que está sendo tratado aqui continuará a ser o jogo e terá esse imponderável que faz a paixão que é que o futebol é entende então nós temos que assumir isso o que nos levou a isso então são questões que nós estamos colocando junto aos jogadores que tem responsabilidade nisso e falo isso porque já falei de maneira clara com ele porque a conta só cai em relação aos treinadores entendeu é isso porque o futebol é isso é resultado essa necessidade de ir de fazer e tudo e aqui o Pedro iniciou falando nenhum de nós acredita que esse seja o caminho a crueldade da conjuntura do futebol brasileiro para com os treinadores leva a isso nós temos que criar mecanismos de minimizar isso ok de acordo com o grupo de jogadores que se tem e com a liderança que se tem o que eu posso dizer que foram dois treinadores em que eu pude trabalhar o Zé já conhecia de muito tempo sei perfeitamente da quantidade de conteúdo que tem conceitos que tem é as vezes falam muito de grandes treinadores aí é aí pô mas não ganharam coisas já com um tempo de carreira longo é os treinadores tem qualidade e quando nós estamos junto com eles podemos analisar nós não vamos julgá-los por resultados analisar aquilo que é o dia a dia tá então eu eu não tenho eu não tenho eu não tenho que falar isso eu tenho certeza da qualidade do trabalho que ambos fizeram aqui e mais recentemente o Zé tá certo quantas vezes aconteceu isso os resultados não apareceram e infelizmente teve que haver uma ruptura né então volto a dizer aquilo que o Pedro iniciou a conversa nenhuma presunção tampouco nenhuma pretensão de achar que se faz tudo tudo certo agora tem coisas que a gente tem convicção cara e quando se tem convicção há que ser resiliente entende agora em relação a isso é uma situação que nós temos que ok melhorar o ambiente de maneira que aqueles que possam estar na liderança e fazerem um bom trabalho possam ter os resultados que interessam mas nisso os jogadores tem também a sua responsabilidade e é nisso que nós estamos trabalhando todos nós eles são os protagonistas os verdadeiros protagonistas junto aos torcedores talvez o próximo jogo em casa falte um dos dois grandes protagonistas que são os torcedores nossa torcida estaremos só nós ali mas como eu falei anteriormente não estarão fisicamente no estádio mas estarão conosco espiritualmente e dando a força que sempre dão quando estão ali presentes boa tarde Paulo bem vindo novamente a esse comando técnico do Cruzeiro eu sei que você ainda continua como como diretor enfim na nota uma dúvida minha primeiramente depois da pergunta o Cruzeiro colocou que o Fernando e o Vinicius vão receber diretrizes suas e aí é uma dúvida minha rapidinha é você realmente comandará a equipe à beira do gramado e sobre os meninos das categorias de base a torcida pede muito esses garotos entrando aos jogos tendo mais oportunidades como que você vê esses meninos se realmente eles podem ter essas oportunidades visto que principalmente os homens da frente ali em relação a números não tem mostrado bom rendimento obrigado e boa tarde excelente excelente parabéns parabéns nesses anos todos que eu estou no futebol já vi momentos em que os torcedores e a imprensa pedem os jovens momentos difíceis para os clubes que os clubes possam estar passando em relação a resultados e esses jogadores entram e não vão bem em dois, três jogos você sabe a quantidade de jogadores desses que eu já vi descartado e que depois estouram em outros clubes ou fora do Brasil e pô quem é esse jogador aí que está aí vamos analisar isso porque essa é uma realidade entende uma coisa você eu posso falar isso tranquilamente porque a coisa que eu mais acredito e os trabalhos que fiz especialmente agora fora foram para abrir espaço para os jovens jogar não vou falar de opinião vou falar de fatos se eu olhar para trás todos os clubes com os quais eu tive o prazer e o orgulho de trabalhar todos os clubes eu dei oportunidade a algum jogador de formação todos não tem nenhuma exceção ok? porque eu acredito nisso por isso falei anteriormente que hoje a minha felicidade é poder estar na toca 2 me deslocar para a toca 1 debater futebol com os profissionais das categorias menores e com o feminino falar de futebol de maneira saudável não é tóxica como a gente está levando o futebol brasileiro né? então é óbvio que nós queremos fazer isso e eu falei aqui há pouco tempo atrás exatamente lamento de nesse momento não se estar em uma situação que pudéssemos dar minutagem a esses jogadores e fazer uma análise mais clara porque o tema quando se analisa um jogador não é a relação dele com a bola ou seja a qualidade técnica desse jogador o tema não é apenas a relação dele com o jogo como ele se comporta nas tarefas táticas estratégicas o tema é qual é a capacidade mental desse jogador porque mais do que um jogador ele é um competidor certo? então são os quatro pilares que já falei isso em outra oportunidade vou voltar a falar que nós temos que contemplar é a qualidade técnica que é dele é do jogador é a capacidade tática estratégica de cumprir aquilo que é a ideia de jogo e a sua função é o aspecto físico e a capacidade mental você pode estar muito bem nos três primeiros que eu falei mas se mentalmente você estiver frouxo você não consegue ter rendimento e para competir você tem que estar com o seu rendimento ao top lá em cima é isso que nós temos que entender então essa análise só poderíamos fazer desses jogadores que hoje se pede mas que quando eu entrei aqui não se falava nisso e nesse período de tempo sub-17 sub-15 sub-17 sub-20 estão fazendo um trabalho muito bom muito bom o que faz com que hoje se peça então há seis meses atrás não pedia que não tinha nada não temos um jogador na formação seis meses depois isso é mais um exemplo do trabalho que está sendo feito entende mas eu não não interessa analisar isso não interessa interessa analisar o resultado aonde está na tabela e outra coisa eu falei aqui de ser e estar nós temos dois jogos dois jogos a menos do que o adversário se formos competentes e aí é o nosso desafio ninguém está dizendo que somos aqui nós temos estamos afiados a mostrar que somos ok nesses dois jogos quando igualar nós já não estaremos nessa nessa porque o Cruzeiro passou quase que todo o campeonato brasileiro fora dessa dessa zona ok ele está nesse momento porque tem dois jogos a menos então eu ouço falar por exemplo que o Botafogo ok ainda tem um jogo a cumprir e pode tirar essa mas eu não ouço falar que o Cruzeiro tem dois jogos a menos do que a maior parte dos rivais então ele está ele não é na zona de rebaixamento se passar esses dois jogos e as coisas acontecerem ok aí é outra história tá certo aí nós podemos falar sim não só estamos ok entramos nisso porque não fomos competentes suficientes para nesses dois jogos conseguir de novo ganhar uma vantagem em relação ao nosso adversário então o meu discurso para dentro para os jogadores é esse nós temos uma vantagem enorme são esses dois jogos que temos para fazer qual é a análise ah mas não foi competente para fazer isso verdade a análise tem que ser essa mesmo mas não é de vocês não é nossa aqui dentro é esse desafio lançado por jogadores somos ou não somos não me interessa estar interessa ser estar é momentâneo ser é duradouro e o Cruzeiro é grande é grande ok quiseram botar ele abaixo mas não conseguem por aquilo que é a instituição pela seriedade com que tem o projeto mas especialmente por essa massa torcedora que quer voltar a ter seus anos de glória como teve no passado boa tarde boa tarde Guilherme Macedo GEPA do Globo você já estaria com a delegação em confins enquanto diretor e tu desculpa enquanto diretor e agora vai ter a possibilidade de também estar bem próximo enquanto enquanto treinador junto com os demais da comissão técnica queria saber de você qual o efeito prático que vocês esperam nesse período também longe da toca da raposa dentro e fora do vestiário para essa semana principalmente por serem início de trabalho de todos vocês apesar de já estarem dentro do clube e de certa forma terem também uma continuidade muito obrigado excelente Guilherme é bom para a gente falar uma coisa é a vontade pessoal a outra é necessidade nossa vontade seria de estar dentro das nossas casas a necessidade nos faz entender que esse período para nós é fundamental em relação aquilo que nós temos que fazer e quando colocam ah mas vai para esse lugar e não vai trabalhar em dois períodos isso é a coisa mais ridícula que tem e é bom vocês entenderem isso pelo seguinte mas existe uma coisa que é um período aquisitivo você lembra que o futebol brasileiro o calendário você vinha com um ano sem tempo para treinar com a maior parte das equipes que disputam as competições com três jogos a cada dia com um jogo a cada três dias aí chegava no último mês você tinha quatro semanas livres vocês lembram disso? acredito que sim você está entendendo? o que você vai fazer quando falta um mês? esse período aquisitivo já não existe mais então o que nós estamos aqui e aí tem que ouvir algumas coisas que são apenas opiniões interesseiras de dizer ah vai pra lá mas pô não vai trabalhar sim nós estamos trabalhando de manhã vamos trabalhar com vídeo ok? porque nós temos uma coisa a fazer nesse jogo ganhar vitória e tem que se trabalhar de maneira que saibamos aquilo que nós temos que fazer nesse jogo e aquilo que nós não podemos fazer de maneira nenhuma ok? em função de ter de passar longe do resultado que nos interessa é vitória é vitória então eu volto num assunto particular meu ponto em comum no mesmo lugar onde eu estou na mesma instituição que eu estou cruzeiro em 97 sem comparações as comparações são odiosas momentos distintos pessoas distintas contextos distintos mas eu posso pensar isso comigo naquela altura quando eu chego pra substituir o Oscar na fase de turno da Libertadores e o presidente Zezé Perrella tinha sido muito claro necessidade de ganhar Libertadores 21 anos sem ganhar porque a gente pensa que Libertadores é fácil Flamengo passou 38 anos sem ganhar uma Libertadores Cruzeiro estava 21 São Paulo passou 12 se nós olharmos os grandes vetoriosos do futebol argentino há quanto tempo o Rei de Copas não ganha uma Libertadores interessa falar isso? não então quando eu cheguei aqui assumi no avião primeiro turno zero pontos jogo seguinte contra o Grêmio lá no Olímpico só a mesma equipe que tinha feito 95 brilhantes com o Felipão de treinador tinha saído entrou o Evaristo e sem o Jardel o resto era a mesma equipe necessidade ganhar sim ou sim não tinha outro resultado eu fecho os olhos me transporto para o momento atual e eu me vejo não estou comparando nada eu me vejo na mesma situação sim ou sim é o nosso jogo com Fortaleza seremos competentes capazes está aí lançado o desafio ok vamos trabalhar com o objetivo aqui de pensar esse jogo aquilo que não é inegociável deixar de fazer aquilo que não devemos fazer isso não se alcança somente com treino então nós vamos ter treino nós vamos ter algumas sessões de vídeo importantes para pensar nisso agora para ganhar esse jogo nós temos que manter coisas que fizemos porque ninguém faz o jogo que fez com o Palmeiras lá e perde no último minuto tendo chance de ganhar ok contra o São Paulo contra o Botafogo no primeiro turno contra o São Paulo agora o próprio Corinthians que no final do jogo sofremos um gol ninguém ia fazer esse jogo sem ter condições de fazer se fizemos é porque sabemos fazer questão a ser debatida no período que estivemos aqui porque não estamos fazendo de novo se encontrarmos a resposta certamente alcançaremos o objetivo desse jogo que não é nada fácil por aquilo que é o Fortaleza com um processo aí longo com jogo com jogo muito elaborado com movimentações já consistentes pelo tempo que tem pela continuidade e a importância da continuidade quando se pode fazer então vamos em frente seremos ou não capazes que vão dizer e isso quero mensagem clara para os jogadores o que vão dizer fora a análise que fazem para nós nesse momento não é o foco temos que focar naquilo que vai ser inegociável para atingir o objetivo que queremos que é a vitória Getúlio Rafael Nobre Jornal Tempo boa tarde seja mais uma vez bem-vindo ao Cruzeiro essa nova passagem no comando técnico do clube o Getúlio muito se falava sobre a motivação que faltava no Cruzeiro em alguns jogos é claro que a parte técnica também pesa nos resultados apresentados até aqui mas a motivação acabou entregando vitórias ao Cruzeiro exemplo disso é o clássico mas também tirou muitos pontos do time e aí exemplos não faltam Pedro Matins antes da do seu da sua coletiva ele até falou da postura de alguns jogadores por ter trabalhado antes até da chegada do Zé Ricardo conhecer melhor todos os técnicos disponíveis hoje no mercado desse elenco você acredita que faltou motivação em alguns momentos dentro do campeonato e como que você se motiva nesse momento que você não se planejou para ser treinador agora na sua carreira você acabou de dizer isso para transmitir exatamente essa vontade de competir para o grupo excelente excelente quero parabenizar o nível de questões aí que nos leva a poder ter um papo muito legal muito interessante que me deixa feliz é eu acho que é um grupo que teve uma mudança radical quando acendeu a primeira divisão quantidade de jogadores antigamente no Brasil se tinha uma ideia clara no final da temporada início da temporada qual foi qual o clube que melhor contratou foi que ele contratou 15, 20 jogadores é uma coisa que não existe porque quando isso passa você tem que estar sempre recomeçando do zero o importante é ao transitar uma parcela grande do 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 grupo de jogadores e e serem agregados outros que possam dar uma mais valia um salto de qualidade quando se tem essa continuidade as coisas se tornam menos difíceis fáceis nunca serão então eu acho que esses jogadores se encontraram em alguns momentos como equipe interpretaram bem as ideias dos seus treinadores em alguns momentos em outros não porque realmente nós para você ser vitorioso e quando falo vitorioso falo em conquista de objetivos uma equipe que joga bem não é suficiente você tem que ter um grupo de jogadores que permita especialmente num calendário como esse fazer algumas rotações ali ok para salvar guardar minimamente a saúde e a performance de alguns jogadores e manter um nível técnico competitivo eu não posso falar só em qualidade técnica eu tenho que falar na parte técnica competitiva porque hoje é exigido nós somos competidores temos sempre que estar pressionados para ganhar e quem reclamar disso vai fazer outra coisa não esteja envolvido no futebol entendeu porque essa pressão nós podemos transformar isso em um combustível quando temos uma ideia clara daquilo que somos queremos fazer e convicção então não dá para entender se eu sou vaiado eu vou não posso mental forte para ser competidor entende eu não sei se um cinco minutos de jogo um companheiro meu está sendo vaiado a empatia em um grupo em uma equipe se um companheiro meu é vaiado eu particularmente também vou sofrer porque cara é meu parceiro está ali no dia a dia comigo e isso gera normalmente uma desestabilização da equipe pouquíssimas equipes no mundo tem capacidade de suportar momentos como esse com a qualidade e com o nível de rendimento que lhes permitam obter o resultado isso aí isso é fato não são opiniões que eu estou dando aqui posso dar um montão de exemplos fora do Brasil se quiserem e dentro do Brasil esse campeonato brasileiro está sendo extraordinário imagina esse produto bem trabalhado imagina não precisamos olhar para a Premier mas quando que nós vamos ter atenção ao futebol brasileiro como um todo quando nós vamos entender que quem tem responsabilidade governo estado nessa selvageria que de novo aconteceu e que está acontecendo a cada momento entender que isso é selvageria são situações que não podem ser aceitáveis e nós estamos tratando isso de forma comum quando eu escuto num jogo de futebol o cara falar em drama e em tragédia narrando o jogo ou analisando o jogo pô eu paro para pensar vamos falar de vida o que que foi na pandemia que palavra nós que adjetivo nós vamos utilizar para descrever o que passou na pandemia porque tragédia e drama já está vulgarizado agora seja na guerra da rússia absurdo nos dias de hoje com a ucrânia seja agora no oriente médio ok que palavra que adjetivo nós vamos utilizar para descrever isso quando eu estou falando em um jogo de futebol dramático final peraí então como que as pessoas que estão a ouvir isso aí vão entender e vão como vão ser impactadas e como vamos reagir a isso então nós temos que pensar como um todo todos nós aqui não há no futebol brasileiro o que nós devemos fazer porque não dá para preconizar pô isso é um absurdo de fazer mas quando acontece as imagens estão ali para todo mundo ver quase que como uma indução a que isso continuar quando tem um cara te esperando no aeroporto tira uma foto e dá para alguém replicar isso replica como se fosse uma multidão porque dá visibilidade nos dias de hoje isso é real isso é real a pressão que vocês jornalistas estão e os jornalistas mesmo não estou falando de blog estou falando de jornalista porque o blog ou fura e mete a notícia na hora vocês estão pressionados também é bom ser pressionado como nós estamos pressionados agora se nós não soubermos conviver com isso temos que parar de fazer as coisas que estamos fazendo quando que nós vamos poder debater isso não assim num momento que não tem nada a ver tem a ver com quando que o futebol brasileiro quando que a entidade máxima do futebol brasileiro vai nos permitir debater com todos os intervinientes aí no futebol para melhorar isso o produto porque nós damos atira no pé a cada momento as boas ideias que por vezes se colocam tem prazo de validade como foi a dos treinadores que não podem mudar de um momento de um time para o outro que o clube não pode mandar embora por isso por isso por isso não durou um ano nós nem analisamos se era bom ou mal tá certo? não só quer falar do resultado ruim que o jogador não joga nada então não dá pra ser em três dias virar pipoca pra guerreiro não dá entendeu? e depois voltar pra pipoca e depois voltar pra guerreiro não dá porque isso é nada isso e um zero à esquerda é a mesma coisa quando que nós vamos debater isso? então agradeço você a pergunta como outras aí muito boas só quando eu olhei pra baixo que não foi boa tá certo? é o momento que me proporcionaram porque eu já tava fora há algum tempo e não podia porque não é mais minha função ficar falando nesse momento agradeço a todos vocês que me proporcionaram essa possibilidade de um debate profundo se vão gostar ou não se vão entender ou não se vão desdenhar ou não isso é opção de cada um a nossa que é a realidade dessa instituição hoje que é de ser sério é querer fazer alguma coisa com tropeços com erros isso é o caminho da vida mas séria digna íntegra onde eu posso falar aqui de fidelidade e de lealdade quando não poderia de repente em outro contexto fazer o mesmo muito obrigado um grande prazer estar com todos vocês aí e espero que a gente possa no dia a dia analisá-lo da melhor maneira possível não dia a dia que eu não vou falar todos os dias é óbvio mas nos nossos papos aí poder de novo tocar em temas tão importantes sem assuntos proibidos porque quem tem argumento não sei e os argumentos são fatos não são palavras não são opiniões não teme a nada e não teme a qualquer tipo de questão muito obrigado um grande abraço a todos felicidades bom trabalho Oi Paulo obrigado pela gentileza boa tarde vamos voltar a falar contigo foi interessante quando você falou sobre os pilares e o quarto pilar é o mental esse trabalho no futebol e ver no momento do cruzeiro difícil na tabela depois do que aconteceu com invasão de torcida no último sábado saída de um treinador que é sempre um processo bem traumático esse quarto pilar é o que você vai atacar ao máximo nesses próximos dias esse aspecto mental nesse pouco tempo que você tem até sábado obrigado e boa sorte que bom você eu poder ter voltado para escutar uma questão dessa é uma questão interessantíssima eu não acredito em situações emergenciais nós temos profissionais dessa área porque queremos desenvolver um trabalho no que concerne a performance e rendimento em que esse aspecto hoje é crucial não é importante não ele é fundamental é crucial porque como eu lhe disse a vocês anteriormente desculpa ser repetitivo você não joga apenas compete quando eu vou conversar com o jogador e perguntar se ele está pronto ele falou eu estou pronto para jogar eu falei eu não quero que você jogue apenas eu quero que você jogue competindo porque nós somos cobrados por isso nós somos pressionados a ter rendimento e esse é um fator que condiciona e ao condicionar por consequência pode ser impeditivo de um rendimento e uma performance que nos permita estar em um nível alto então nós já trabalhamos com um profissional aqui porque não é para o momento o momento é aquilo que nós falamos aqui é o estar nós queremos ser ou seja algo duradouro é um profissional que trabalha para todo o clube de uma maneira clara e nós temos essa profissional que hoje é a Maíra Ruas então trouxemos isso mas já veio algum tempo não é por esse momento porque essas ações vamos trazer para a palestra vamos fazer para isso eu não acredito já desde há muito tempo que eu não acredito nisso entendeu porque não é assim as coisas não são assim entende você não pode atacar como paliativo um momento difícil e que é complexo porque não tem apenas um aspecto profissional pode ter um aspecto pessoal entende então você tem que fazer um acompanhamento longitudinal disso e essa esse é um pilar que o clube prioriza porque sabe o quão importante é quando se fala em rendimento e performance então eu vou trabalhar junto com a Maíra ok mas esse trabalho é dela eu não sou da área eu não me meto em áreas que não são a minha assim como não permito nunca permiti que se metessem na área debater debatemos ok construir em conjunto adoro é a minha característica ok então é isso que fazemos aqui é isso que me dá felicidade de estar nesse momento o que pra mim e pra qualquer profissional está num contexto desse e existem outros aí não estou dizendo que seja prioridade seja algo apenas nosso é um luxo pra qualquer profissional agora vamos ter que transformar isso em performance em rendimento da equipe para que o projeto desportivo possa acompanhar os ganhos enormes que já existiram e existem em relação a gestão da instituição como um todo e aí o o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma